O Paraná se preocupa com a nação, se preocupa com o nosso país, com a nossa economia e com os nossos empregos. Essa ideia de privatizar tudo, de terceirizar tudo, de entregar tudo para os estrangeiros não tem dado certo. Estamos com 14 milhões de desempregados e o Brasil não caminha para resolver esse problema. Nós temos a Petrobras, nós temos a Fafem, nós temos a entrega de grande parte da nossa arrecadação de ICMS. A nível estadual, temos aí o governador querendo privatizar Copel Telecom, Copel, Sanepar, dando indícios de que quer se desfazer das empresas paranaenses. É importante que nós, deputados, batamos o pé e mostremos que somos paranaenses e brasileiros acima de tudo.